É um tema muito sério, nós estamos aqui no segundo fórum mundial de educação profissional e tecnológica desenvolvimento, democratização, emancipação e sustentabilidade. Nossa sessão aqui hoje é o debate 3, cujo tema é ações afirmativas para a educação profissional e tecnológica. Eu gostaria de convidar à mesa o nosso mediador Marcelo Henrique Romano Tratenberg, que possui graduação e bacharelado em licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Física também pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Oxford. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de Física, com ênfase em Física e Estatística, atuando principalmente nos temas de sistemas modulados, sistemas magnéticos com desordem, hidrodinâmica e modelos de neurônimo. É presidente da Comissão de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na pesquisa do CNPq. Então eu me retiro da mesa agora, passo a palavra ao nosso mediador, que vai então convidar aos nossos palestrantes. Tenhamos todos uma boa tarde. Bom, boa tarde a todas e a todos. Inicialmente eu queria agradecer a organização do evento para me convidar para participar, um evento muito importante que discute a questão do acesso e permanência do ponto de vista das ações afirmativas para a educação profissional e tecnológica. Então eu queria chamar para a mesa, inicialmente, Leslie Campaner de Toledo, Dr. John Stamfield II, e Renato Dainino, da Unicamp. Bom, a organização desta sessão será da seguinte forma. Será da seguinte forma. Vai haver uma exposição inicial, uma exposição minha enquanto mediador, contextualizando as ações afirmativas. Em seguida, os debatedores vão ter 30 minutos para fazer uma fala, cada um deles. 30 segundos para cada um. 30 segundos de conversa para cada um. Desculpe, 30 minutos. 30 minutos. Para cada um. Bom, é tão rápido. E depois a gente terá cerca de duas horas de debates e encaminhamentos de resoluções para a Assembleia final do encontro, do fórum. Bom, então, inicialmente, eu vou tratar... Aqui deveria ter um... Could you please pass me the microphone? Yes. Please. Thanks. Alô? Está funcionando esse? Está, né? Então, eu vou me levantar, porque eu gosto de apontar... Devei.